e fala galera beleza é hoje eu tô aqui trazendo um vídeo para vocês no qual vou ensinar a fazer enraizador natural é esse que a galera costuma utilizar em estaquia alporquia né eu utilizo até na rega das minhas plantas porque fortalece a raiz ajuda no crescimento principalmente das mudinhas quando elas estão tão bem pequenininhas a gente quando faz o transplante eu costumo regar nos primeiros dias com esse enraizador para ajudar um pouquinho põe um pouquinho na água e e rego tipo 10 20 por cento entendeu então eu vou explicar para vocês como fazer enraizador com feijão então se você não é inscrito no canal já já se inscreve aí deixa seu joinha e gostaria de agradecer também que no momento que eu tô gravando esse vídeo que eu tenho mais de 90 inscritos agradecer esse pessoal aí obrigado mesmo para se inscrever no canal tá bom fico muito feliz espero que vocês estejam gostando então vamos ao vídeo primeiro pega uma vasilha uma vasilha de plástico vocês têm aí não tem que ter tamanho não pode ser qualquer tamanho eu tenho essa transparente aqui papel toalha papel toalha todo mundo tá todo mundo tá em casa põe no fundo põe aqui no fundo da da vasilha né tão vendo ali só cobrir o fundo eu vou fazer aqui com pouco feijão feijão mesmo que você compra no mercado feijão normal só para gente germinar ele que a gente precisa dele germinado tá bom vou jogar aqui ó por cima por cima do do papel papel toalha e vou colocar outro papel toalha por cima e vou molhar pouco só para umedecer o papel tá bom ó umedeceu já ficou bem úmido simples isso e agora deixem na varanda em algum lugar perto da da janela que pegue sol para poder germinar bem tá bom isso daqui vai ficar durante mais ou menos cinco dias germinando na janela na varanda algum lugar que pegue sol moderadamente se secar põe um pouquinho mais de água para umedecer tem que ficar úmido não pode ficar com água em excesso tá bom tá aqui depois de cinco dias vai ficar mais ou menos assim ó mais ou menos assim isso daqui a gente pode descartar tá vendo isso daqui eu fiz eu fiz pouca quantidade gente porque essa mistura a gente utiliza tem que utilizar em aproximadamente 15 dias se passar disso não não fica bom entendeu pode mofar e pode estragar entendeu então vamos lá vou mostrar para vocês agora como é que eu preparo esse daqui é o primeiro primeiro passo tem que ser isso aqui cinco dias germinou o feijão vai tá assim ó germinado bem germinado eu fiz todas as raizinhas a cinco dias ficou assim tá úmido ainda nem precisei nem precisa encher 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 d'água novamente deixa eu tirar aqui ó e a gente vai utilizar todas pega o liquidificador que você tem na sua casa aí pode ser o que você utiliza no dia a dia que não tem problema não vai estragar o liquidificador tá bom não vai estragar nada não olha a quantidade aqui tá um vento colocar no copo aqui pra gente medir deu mais ou menos meio copo meio copo de feijão germinado então a gente vai botar dentro do liquidificador liquidificador meio copo se deu meio copo a gente vai colocar um copo desse cheio de água um copo cheio de água dentro aqui junto e localiza e aí e agora a gente vai bater no liquidificador tá bom rapidinho 20 segundos que bateu ali nem isso agora a gente vai coar tô fazendo até com uma mão é muito fácil de fazer gente muito prático tá pronto aqui ó essa água branca fica uma água bem branca tá bom né nossa nosso ácido indol butílico está aqui se você for fazer estaquia só deixar suas estacas de molho dentro dessa solução por aproximadamente 8 a 12 horas deixa aqui dentro e depois só estacar no substrato se for fazer alporquia também deu uma quantidade boa e se você se você for regar colocar uma parte dessa para quatro partes dessas de água 20 por cento e você rega suas plantinhas que fortalece muito a raiz ajuda muito mesmo você transplantar alface que ajuda muito na na formação de raízes esse ácido indol butílico que que ajuda a formar novas raízes entendeu é se você for germinar germinar também ele ajuda muito você você diluir ele 20 por cento na água você pode regar as suas sementes que elas vão germinar com certeza muito mais fácil entendeu ele pode ser armazenado por até 15 dias de 10 a 15 dias na geladeira mais que isso ele pode dar fungos e estragar entendeu então a gente não quer isso 10 dias 12 dias você utiliza entendeu se passou de 15 dias faz mais que não demora e faz sempre pouca quantidade quantidade esse ácido não é tão concentrado como aqueles que vendem no mercado livre esse negócio assim nesses sites mas lá eu tava consultando custa R$ 70 talvez enquanto é mais barato mas R$ 70 100 gramas e é algo químico aqui não tem nada químico aqui é totalmente natural é totalmente natural é totalmente natural feito em casa você pode fazer com lentilha também germinada mas eu tô fazendo com feijão que feijão todo mundo tem em casa e e tá aí só queria explicar para vocês aqui outra nosso ácido eu vou tampar ele eu vou guardar na geladeira que eu vou fazer algumas mudas depois com ele tá bom é espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscreve aí deixa o joinha e valeu tá inscrito no canal quem tá inscrito quem não tá se inscreve aí e muito obrigado até o próximo vídeo valeu